Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar as bandeirolas que eu fiz para a decoração da festa do meu filho. Gente, hoje eu fiz bandeirolas, aqui ó, esta verde e um amarrom. Parabéns! E aqui embaixo, na bandeirola de baixo, Pedro. Que eu quero pôr essas bandeirolas de parabéns, Pedro, na parede. Ou numa cortina que eu tenho em casa, que eu fiz faz tempo para patrulha a pata e não usei. Mas ela tem várias, ela é bem colorida. Ou numa outra que eu comprei, azul, que eu acho que eu vou usar azul que eu comprei. E vou colar depois essas bandeirolas nela. Eu acho que nem precisaria do cordão. Eu coloquei cordão para amarrar, mas como a cortina é de plástico, Eu acho que dá para mim colocar um pedacinho de fita dupla face em cada bandeirinha dessa E colar na cortina de parede que eu comprei. Que é uma cortina azul de plástico. Então, parabéns, Pedro. Fiz aqui um monte de tag ou tag. Eu não sei como fala se é tag ou se é tag. Mas eu acho que é tag. Fiz um monte de tagzinhas aqui. Ó, com palitinho de dente. Colei atrás com cola quente. E fiz, ó. Fiz a caixinha cenário. Fiz aqui o gripper. Acho que é gripper que chama. Fiz esse daqui, acho que é o Steve. Fiz aqui o pato. Fiz esse robozinho aqui que eu não sei o nome dele. Mais gripper. Aqui eu fiz o número nove. Grandão assim. Que talvez eu coloque... Acho que vou até tirar esse palito depois. Porque eu vou colocar... Acho que vou colocar na toalha também. Apesar de que eu comprei uma bexiga de número nove também. Que eu não sei. Talvez eu coloque a bexiga. Fiz essa tagzinha aqui. Fiz esta. Fiz mais esta pequenininha. Fiz aqui o porco. Fiz várias com o nome Pedro. E fiz três de TNT. E fiz mais uma aqui com o cachorro. Então fiz essas tags. Hoje é tarde. Fiz a cortina de bandeirola. Cortina? Não. Não sei como se chama. Fiz as bandeirolas aqui. O fio, né? O fio de bandeirola. Parabéns Pedro. E finalmente também finalizei aqui os meus saquinhos zip. Eu fiz os cinco que eu tinha em casa. Foi o que sobrou da festa dinossauro. Eu fiz esse daqui. Mas fiz bem simplesinha. Todos os mesmos desenhos. Eu só mudei a cor da fita. Aqui eu passei uma fita azul. E colei. Nesse daqui eu passei um limpa cachimbo amarelo. Pra mim isso é amarelo. Não sei. Amarelo fosforescente. Meu marido e meu filho dizem que é verde. Mas pra mim é amarelo. Fiz esse daqui com cianinha marrom. Fiz essa daqui com a fita laranja. E fiz essa daqui com a cianinha verde. Olha, eu usei também as caixinhas containers. Pra colocar algumas comidinhas do Minecraft. Eu tinha acho que sete dessas. Mas eu vou usar só essas quatro. Porque elas são muito pequenininhas. Aqui eu coloquei aquelas balinhas da Fini representando a maçã. Aqui eu coloquei umas balinhas da Fini de melancia. Representando melão. Quer dizer, melão pra mim é melão. Mas tudo bem. O desenho é de melancia. Aqui eu coloquei o carvão. Que foi também aquelas balinhas da Fini preta. E nesta daqui eu coloquei os cookies. Coloquei uns mini cookies aqui dentro. Cookies mesmo. Então eu vou usar só essas quatro aqui de caixinha container. Representando as comidinhas. Tem mais comidinha. Tem os sticks que eu ainda não coloquei. Mas eu não vou colocar nas caixinhas containers. Eu vou arrumar outro lugar pra colocar as outras comidinhas. Vou colocar uma representando a cenoura. E outra representando os sticks. Mas vai ser em outras vasilhas. Não vão ser aqui nas caixinhas containers. Elas são muito pequenininhas. E eu coloquei todas as comidinhas. Eu lavei as caixinhas containers. Bem lavadinhas. E ainda coloquei as balinhas. Os negócios dentro de um saquinho. Elas não estão puras aí dentro. Estão dentro de um saquinho. Tudo com maior higiene. Então eu acho que os meus personalizados. Já estão finalizados. Finalmente. As bandeirolas. As tags. As caixinhas de papelaria. Fiz as caixinhas também já de MDF. O resto já está tudo no jeito. Pelo menos a parte de personalizado. Já estão todos no jeito. Esse foi o meu vídeo de hoje. Obrigada gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.